Olá amigos tudo bem com vocês? Eu recebi uma encomenda depois que eu fiz aquele suporte para planta do homenzinho pendurado e postei nas minhas redes sociais que a gente entrou em contato e mandou essa foto aqui para mim, essa foto perguntou se eu conseguiria fazer esse trabalhinho para ele, esse pedido. Vamos tentar fazer ali, vamos ver como vai ficar, tá? Ele já mandou as medidas de novo, já tinha as medidas certinho, vou passar para vocês aqui ó, vão ser duas peças com 39 cm para fazer os dois aros e uma peça com 26 cm para fazer o encaixe de um aro ao outro, aquela cor para segurar um aro no outro, tá? Eu vou ali fazer o aro, né? Eu vou ali fazer o aro, fazer a rodelinha, que é onde vai encaixar a planta, vou se dormir com a faina, tá? Então amigos, com os aros aqui já todos virados, os quatro, agora eu vou fazer o aro, agora eu vou fazer o aro, agora eu vou fazer aqui que eu acho que é mais fácil. Então aqui eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. 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 Amém. Então, amigos, esse é o resultado da peça, que pecinha bacana que ficou, suporte para vaso, o cliente foi colocar aqui um coco, ele plantou uma blanchinha dentro do coco, ele pediu para fazer um suporte que ele viu na internet, olha que bacana, simples. Em questão de 20 minutos, os dois só estão prontos, dá para vender, tirar uma renda extra, presentear, decorar a casa, como eu já disse em outros vídeos, muito fácil, muito tranquilo. Então, espero que tenham gostado, esse é o vídeo de hoje, se inscreva, compartilhe, dá o like, veja outros vídeos nos canais, tem muitos vídeos interessantes, faço uma visitinha, e no mais é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.